Médicos americanos realizaram o primeiro transplante de pênis e escroto. A conclusão do transplante foi anunciada nesta segunda-feira. A cirurgia, que durou 14 horas, ocorreu em 26 de março. Foram mobilizados nove cirurgiões plásticos e dois urologistas da Universidade John Hawkins. O pênis, o escroto sem os testículos e parte da parede abdominal vieram de um doador. O paciente é um militar que foi ferido no Afeganistão. Ele pediu anonimato, mas divulgou uma curta nota, dizendo que espera deixar o hospital na semana que vem. Transplantes penianos já haviam sido feitos, mas incluindo o escroto, representa um avanço para a medicina.